Olá, o áudio que você está prestes a escutar foi retirado diretamente de uma postagem que a gente fez para a nossa lista VIP de transmissão do Telegram. Lá nessa lista a gente posta conteúdos exclusivos pelo menos duas vezes por semana, como este áudio que você está prestes a ouvir, são reflexões, pensamentos e aprofundamentos e experiências pessoais que a gente posta no formato de áudio e também divulgamos todos os nossos novos conteúdos em primeira mão por lá. Para participar é grátis e você pode acessar digitando o senhortanquinho.com barra telegram no seu navegador ou simplesmente digitando o senhor tanquinho por extenso e tudo junto, direto lá na busca do Telegram, você vai nos achar. E se você gosta de conteúdos por áudio, e eu acredito que você goste, afinal você está ouvindo um podcast, então eu acredito que você vai gostar também de conhecer o nosso livro Saúde Sem Mitos, o manual definitivo da saúde e da boa forma que a gente gravou no formato audiobook. É isso mesmo, o livro está disponível em versão física, versão digital, mas também está disponível na versão audiobook. É só você digitar senhortanquinho.com barra audiobooks que você vai poder acessar esse conteúdo e saber como adquiri-lo para ouvir no caminho para o trabalho, enquanto lava a louça, enquanto dá uma volta na rua com o cachorro ou mesmo na academia. São mais de 4 horas e meia de muito conteúdo para você. Tendo dado esses recadinhos iniciais, vamos agora para a transmissão, vamos agora para o que interessa o conteúdo de hoje. Fala tanquinho e tanquinha! Estou olhando aqui no nosso grupinho do Telegram e já somos praticamente 4.500 pessoas reunidas nesse canal gratuito que fala sobre alimentação low carb, alimentação cetogênica, jejum intermitente e muito mais. E o que é mais legal do que tudo isso é que esse canal no Telegram, gratuito, no qual a gente compartilha áudios, links, dicas, receitas e muito mais, é só a pontinha do iceberg em tudo que o senhor tanquinho faz, em tudo que eu e o Rony vemos desenvolvendo... Tá certo esse português, eu acho. Nisso que eu e o Rony estivemos desenvolvendo nos últimos 6 anos, o senhor tanquinho. Quando a gente começou lá atrás, lá em 2014, simplesmente não existia muito conteúdo sobre low carb, cetogênica, jejum, em português, e a gente surgiu com essa missão de ajudar a difundir esse conteúdo. Muitas das dúvidas que a gente acabou tendo na nossa própria jornada de aprender mais sobre esse estilo de vida, a gente foi pesquisando, descobrindo, lendo blogs em inglês, ouvindo podcasts, lendo livros, depois indo atrás dos estudos científicos em si, a gente também foi melhorando nesse sentido, melhorando nosso conhecimento, para conseguir trazer para vocês uma informação muito boa, uma informação que antes não existia em português. E é por isso que a gente fica super honrado de poder ter essa comunidade hoje em dia, de poder reunir as pessoas aqui no Telegram, no nosso canal do YouTube, já são 150 mil pessoas, no Instagram já são mais de 140 mil, nossos e-mails, mais de 100 mil pessoas recebem os e-mails também. Então, tem muito canal, muito conteúdo, muita opção e maneiras diferentes de você consumir esse conteúdo, e isso é uma coisa muito feliz. Eu me dei conta hoje dessa realidade quando eu estava publicando aí o podcast de hoje, que já está disponível em áudio, daqui a pouco sai no site com a transcrição completa, assim que sair eu posto o link aqui para vocês, mas é um podcast número 79, ou seja, é a 79ª entrevista que a gente faz com profissionais da área, e nesse aqui a gente fala sobre atletas e dieta low carb, vários tipos de estratégias nutricionais de low carb, cetogênica, carnívora, jejum e muito mais para atletas, e que tipos de atletas podem se beneficiar disso e podem não se beneficiar, e o que eu fiquei embasbacado foi que eu estava observando isso e pensando, cara, quando eu comecei lá atrás, em 2013, a fazer dieta, eu nem imaginava que essa dieta seria saudável, né, conforme eu fui estudando, fui descobrindo que era saudável, que eu podia pular o café da manhã aqui e ali, que eu não era obrigado a comer a cada três horas, mas não achava nem que podia ser saudável, o que dirá que podia existir algum tipo de atleta de alto rendimento que fizesse uma dieta que a maioria das calorias viesse de gordura, gorduras saturadas, gorduras de origem animal, tudo aquilo que, bom, na nossa concepção antiga, né, na nutrição ortodoxa, a gente achava que fazia mal. Então, é realmente um marco a gente poder estar trazendo essa informação e perceber que tem cada vez mais pessoas escutando isso, lendo isso, pesquisando e vivendo esse estilo de vida, curtindo os benefícios na prática. É um motivo de grande alegria para a gente, e eu acredito que para vocês também, o fato de existir mais informações, de você poder ter acesso a essas informações, né, não é aquela coisa de, ah, coitados, em 2013 ninguém falava disso, eles tiveram que ir atrás, e não é nada disso, assim, a gente aprendeu muito com essa jornada e foi super legal, mas eu acho que é uma coisa muito positiva, no geral, o fato de hoje em dia existirem mais opções e de alguém que quiser começar agora e que mesmo não saiba muito bem por onde começar, ter acesso a guias gratuitos aqui sobre esse estilo alimentar, poder ler, poder ver vídeos, poder se informar, investindo um pouquinho de tempo, a pessoa já consegue começar a ver os primeiros resultados. É claro que depois ela pode se aprofundar, ela pode ver um curso completo, como o nosso programa Guia Dieta Cetogênica, ela pode comprar um nível de receitas, enfim, pode fazer um monte de coisa. Pode ir numa Nutri Low Carb também, enfim, ela tem muitas opções para ajustar, para participar de um desafio, para otimizar detalhezinhos, mas o legal é saber que existe esse conteúdo, existe essa informação atualmente. Então a gente fica bem feliz de poder fazer parte dessa revolução, de que está trazendo esse conteúdo, não somos os únicos, tem vários profissionais também que foram se atualizando e é por isso que a gente criou o podcast, na verdade, já há mais de dois anos, acho que é quase três, na verdade, que a intenção dele é justamente ajudar a divulgar o trabalho e as ideias desses profissionais. Se você for pensar, esses 79 episódios de podcast, imagina pagar uma consulta de uma hora com cada um desses profissionais, isso aí somaria facilmente dezenas de milhares de reais, e vários deles você nem conseguiria fazer, seja porque a agenda está lotada, seja porque eles não moram nem no seu estado, nem nada assim, então é um prazer para a gente poder trazer essa informação para você. E eu queria agradecer você por fazer parte dessa jornada com a gente, por estar aqui nos escutando, por estar aqui na segunda-feira, dia universal de começar a dieta, segundo muitas pessoas, e de estar continuando a viver nesse estilo de vida. Não está começando necessariamente na segunda, pode ser que esteja, nesse caso, desejamos muito sucesso para você, estaremos ao seu lado. E se estiver apenas continuando, assim como a gente continua nesse estilo alimentar já há todo esse tempo, também continuaremos ao seu lado. Afinal de contas, é um estilo de vida, e é muito bom a gente poder ter uma corrente de pessoas com a mesma ideia, com a mesma positividade, com a mesma motivação, e a mesma vontade de aprender. Então, muito obrigado por estar com a gente, daqui a pouquinho eu posto o link aqui para vocês, da entrevista, e qualquer dúvida, qualquer comentário, deixe um comentário lá no site, no link que eu vou mandar, tem uma sessão de comentários no final, tem em cada artigo do site, tem uma sessão de comentários, e você pode lá deixar suas perguntas, ou elogiar, ou falar alguma coisa que você achou mais legal, seu maior aprendizado, enfim, a gente segue tendo essa troca, tá certo? Um forte abraço para você, e uma ótima semana. Um forte abraço, do Sr. Tanquinho. Bom, espero que você tenha gostado desse áudio que você acabou de ouvir, a gente preparou com muito carinho para o pessoal da lista do Telegram, e para você aqui no nosso podcast, então não deixe de se inscrever lá, senhortanquinho.com barra Telegram. E vamos aproveitar para deixar aqui o nosso agradecimento a nossos patrocinadores, a loja online Tudo Low Carb, onde você encontra os melhores ingredientes com os melhores preços para a sua dieta low carb ou cetogênica, é só acessar www.tudolowcarb.com.br e também para o nosso outro patrocinador, o yketo.com.br. Ele é um medidor de corpos cetônicos a partir do hálito. Se você tem interesse em saber como está a sua cetose, então esse aparelhinho revolucionário é para você, o yketo.com.br. A gente se fala no próximo episódio. Um forte abraço!